O plano operacional padrão chamado de POP com um novo conjunto de regras de segurança para partidas de futebol foi apresentado hoje em Brasília para os presidentes dos clubes de todo o país das séries A, B e C. Nós necessitamos que mude o comportamento da segurança junto aos torcedores até porque nós reprimimos em toda a violência O plano envolve o Ministério da Justiça, o Ministério do Esporte, 81 forças de segurança pública entre elas polícias civis e militares, corpos de bombeiro, polícias federal e rodoviária federal além do Ministério Público, todos juntos trabalhando para uniformizar ações em casos, por exemplo, de brigas de torcida, queda de alambrado, falta de luz em estádios que reúnem até 80 mil torcedores em um único evento Nós precisávamos readequar e redirecionar isso porque nós teremos dois gigantescos eventos nos próximos anos O que nós desenhamos? Não só um manual para os estádios de futebol mas um manual para todo e qualquer evento com um grande público desde um espetáculo de futebol até um espetáculo de rock A intenção do governo é que o POP seja colocado em prática toda vez que os jogadores entrarem em campo independentemente da divisão do Campeonato Brasileiro Com isso, o Ministério da Justiça espera que até a Copa de 2014 as regras já tenham sido assimiladas por jogadores, técnicos, torcedores, policiais e também jornalistas O que é que a gente tem que ver?